O comércio de vinho colonial foi assunto de um debate na Comissão de Agricultura da Câmara. Deputados defendem isenção total de impostos para esse produto artesanal. A produção de vinho colonial é uma tradição principalmente no sul do país, herança dos descendentes de italianos. São cerca de 4 mil pequenos agricultores que produzem vinho artesanalmente no país para consumo próprio ou para venda local. Em 2014, o Congresso aprovou uma lei que regulamentou essa produção, mas nem tudo ficou resolvido. Os problemas ainda persistem em alguns aspectos, por exemplo, como o aspecto da tributação, como o aspecto da possibilidade de comercialização, além desse espaço que fica apenas restrito a feiras de pequenos agricultores ou associações ou na própria propriedade. Os produtores de vinho colonial voltaram à Comissão de Agricultura para reclamar que o imposto cobrado para eles é o mesmo do produto industrial de larga escala, 10%. A gente se deslocou lá de Ijuí para poder vir aqui conversar com os senhores e ver como é que a gente conseguiria se legalizar essa história do vinho colonial. A Receita diz que a alternativa para os produtores familiares é o simples. As pequenas empresas do setor podem agora utilizar a sistemática do imposto do simples nacional e ter uma tributação diferenciada e reduzida no que diz respeito também a esse tipo de produto. Mas deputados da Comissão de Agricultura consideram que essa não é uma boa solução. querem isenção total de impostos para a produção do vinho colonial. É uma forma de estimular essa atividade e beneficiar os pequenos agricultores que produzem até 20 mil litros por ano e têm limites para comercialização. Como produtor familiar, ele já tem registro no MDA, ele já tem uma formatação conhecida do sistema. Ele não tem que evoluir para uma outra para o quê? Para que outros impostos, ah, reduzidos, ok, mas vai incidir uma outra carga tributária sobre ele, tem que ter contador, prestação de contas, quer que pagar isso.